Olá meus amores, bem-vindos mais uma vez aqui ao Coisa de Mulheres Para quem não me conhece, eu sou a Carmen E no vídeo de hoje é para falarmos aqui de alguns perfumes da Joan Varvatos Eu postei há tempos uma foto no Instagram e vocês ficaram todas curiosas Eu sei, algumas de vocês já conhecem Mas há outras pessoas que ainda não conhecem os perfumes desta linha maravilhosa da Joan Varvatos Eles são perfumes para homem, masculino, sim E eu mostrei-vos um que o marido tinha, mas hoje eu vou-vos mostrar os outros dois do filhote Então eu vou-vos mostrar os três perfumes Então se você não conhece ainda um bocadinho da história aí do Joan Varvatos E você quer saber quais são esses cheirinhos maravilhosos que vão deixar aí o seu gato, o seu boy, o seu bofe Assim o namorado, o ficante Fica aí do lado que eu vou-vos mostrar essa maravilha aí da Joan Varvatos Então o primeiro que eu vos vou mostrar é este aqui, Joan Varvatos Que é artesano pur Joan Varvatos artesano pur Este perfume é assim maravilhoso Mas antes de mais, muita gente vai perguntar Joan Varvatos quem é? Para quem não sabe, o Joan Varvatos é um moda designer É um desenhador de moda masculina E ele tem também uma linha de perfumes Aqui em casa a historinha é assim O papá, o filhote gosta muito, começou a usar E eu perdi assim a noção deles E então um dia destes ele disse-me assim Mamã, os meus perfumes estão a acabar, podes renovar assim alguns E deixou-me assim, olha este e este, quero que compres novamente E eu fui cheirar e eu disse Mas isto é maravilhoso Vou ver se encontro um também para o marido E então comprei o do marido Que é aquele que eu postei lá no Instagram E que vocês viram e gostaram muito da embalagem Então agora o primeiro que nós vamos falar É este aqui que é Joan Varvatos artesano pur Vocês vejam assim, a embalagem dele é muito simples Joan Varvatos é uma coisa assim muito simples Tudo que ele tem é muito sutil, muito minimalista Trabalha muito com coisas naturais Com produtos não testados em animais E é maravilhoso A embalagem dele faz-nos lembrar assim Verga, eu acho que é verga Em português pelo menos acho que se diz verga Este material aqui palha, assim palhinha Aqui é assim um plástico a imitar a madeira Aqui embaixo assim também E ele tem embalagens de 75ml e de 100ml Esta aqui é de 75ml E eu vou passar assim a descrever-vos um bocadinho o perfume Ai meu Deus do céu E eu fiz uma colinha também Que é para vos poder falar um bocadinho melhor de cada um deles Eu tenho aqui 3 Porque o filhote usa 2 e o papá usa 1 Agora é assim Eles estão encantados? Estão São maravilhosos? São Eu vou vos dizer uma coisa Este perfume dá até para nós Porque ele é assim tão bom, tão bom Sabe aquele perfume Assim vocês verem uma praia Vocês imaginam uma praia Imaginam assim um homem a sair dessa praia Assim tudo bronzeado Vestido de branco Assim com uma calça de linho Uma camisa fora das calças Assim um arzinho assim de férias Uma coisa assim sensual Ao mesmo tempo uma coisa relaxante Assim uma coisa Ao mesmo tempo assim Estão a ver assim um homem que é intrigante Que vocês tem aquela vontade Ficam com aquela vontade Ai meu Deus do conhecer essa pessoa Eu acho que isto é esse perfume Ele chama-se Artisan Artisan Pur E a maior parte deles tem Artisan Não sei porquê Não pesquisei muito Por isso não vos posso falar Mas eu vou passar aqui a minha colinha Porque eu fiz aqui uma colinha Para vos falar um bocadinho do Artisan Pur E então o que é que eu descobri aqui no Artisan Pur Ele é um perfume cítrico Tem ervas Tem bastante especiarias É muito fresco É aromático E no final ele tem uma piscazinha assim de amadeirado Eu acho que isso é que tem aquele enigma Isso é que lhe dá essa nota amadeirada do final É que lhe dá assim esse enigma Aquela vontade que nós temos de o conhecer Sei lá Eu acho que o perfumista assim Que trabalhou neste aroma Sei lá Ele foi super feliz Foi 5, 5 estrelas Eu vou passar a ler-vos aqui Da minha colinha As notas que ele tem Que eu descobri aqui E então diz assim O Artisan Pur é um perfume cítrico Masculino É uma nova fragrância Foi lançada em 2017 O perfumista que assina esta fragrância É Rodrigo Flores Roques Rodrigo Flores Roques 5 estrelas 5 estrelas Ele foi super super feliz Ele foi super super feliz nesta fragrância As notas de topo são As notas de topo são Tangerina Clementina Mangirona Tomilho Limão Ele dá assim aquele coiso fresco Limão verdadeiro siciliano E bergamota As notas de coração são Petite grain E gengibre As notas de fundo São notas amadeiradas Era aquilo que eu vos dizia As notas amadeiradas Aquelas de fundo É que lhe dão este toque assim Para mim Assim misterioso E depois tem raiz de oris Ou o conhecido lírio E tem âmbar e almíscar É sim 5 estrelas Você está à procura de um perfume Que caracterize Férias Que caracterize assim Um bocadinho É como é que eu lhe vou dizer Sofisticado Mas ao mesmo tempo Casual Eu acho que você Tem o perfume certo Outra coisa que eu vos queria dizer Que eu já percebi Sempre que o meu filhote Usa isto Ele diz-me assim Mamã As meninas Adoram este perfume Porque todas elas perguntam Que perfume é que eu estou a usar Portanto É assim Eu acho que até para mim Este perfume É maravilhoso Vocês sabem Que há muitos perfumes De homem Que nos ficam Maravilhosamente bem A nós como mulheres E este aqui É um deles Porque eu tenho uma amiga Mostrei uma amiga Porque eu há dias Renovei um bocadinho O quarto do meu filho Pintei um bocadinho Pus uns quadros novos na parede Depois um dia destes Eu mostro-vos quando estiver Tudo pronto E então ela chegou aqui Para me visitar E queria ver Ah como é que está a ficar Aí o quarto do filhote E eu olha O quarto do Kevin Está a ficar a giro E mostrei E ela disse Ai o que é que cheira aqui Eu disse Olha ele acabou de sair E é este perfume E ela pôs na mão dela Aquela assim Ai eu vou comprar Para o meu marido Mas depois continuamos A conversar Tomamos um café E ela disse Ai Carmen Eu acho que eu vou comprar É para mim É assim Maravilhoso Cinco estrelas É misterioso Este perfume É misterioso Azul É assim Jornal Varvatos Está de parabéns Se vocês me perguntarem Projeção Ele é um perfume Que não vai Vocês não vão pôr Às oito da manhã E às oito da noite Ainda vão estar a cheirar Não Estarei aqui A mentir É um perfume Que tem uma boa projeção Mas ele não dura Assim muito É um perfume Mais ou menos Para ir Cinco horas Quatro a cinco horas Vocês ainda vão ter Aquele cheirinho Assim na roupa Dependendo também De como vocês vão aplicar Se vocês aplicarem Logo a seguir ao banho E a vossa pele Ainda estiver quente Aliás Eu tenho aqui um vídeo No canal De dicas assim Da aplicação de perfumes E como guardar Vocês podem ver Esse vídeo Se vocês quiserem Eu deixo aqui em baixo Na caixinha de descrição O link dele E os nomes dos perfumes Que eu vos vou mostrar É assim Maravilhoso Vocês tem que ver Sempre como vocês aplicam Se vocês usarem Uma loção mais gordurosa Aí nos maridões Um óleozinho Nos cantinhos Nos pulsos Assim Aqui assim Atrás da orelha E depois fazer A aplicação do perfume Lógico que ele vai demorar Ainda muito mais tempo E é isso que nós queremos Mas que ele é maravilhoso É Cinco estrelas Você que tem aí O boy O bofe Assim O ficante Hum O namorico Namorido E você quer Deixar ele assim Cinco estrelas Apavorado Compra esse perfume Você vai me perguntar agora Preços Carmen Preços é assim John Varvatos Não são perfumes Muito caros Depende onde você vai comprar Eles andam à volta Dos 60 euros Há páginas online Até que se conseguem Um bocadinho mais baratos Até os cento e poucos euros Mas são maravilhosos Mas são maravilhosos O segundo Que eu tenho aqui Para vos mostrar Da John Varvatos Ele vem assim Numa caixinha assim E é John Varvatos Artisan Blue Artisan Blue Vou vos mostrar O frasquinho aqui Para vocês verem É praticamente A mesma coisa E este Também É de Não Este é maior Este é de De 125 mililitros Olha como é que ele vem Também vem assim A garrafinha azul Toda coberta Assim com este Esta É palhinha mais ou menos Tem aqui um logozinho Da 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 John Varvatos A tampinha é assim Giríssima Meu Deus do céu Ah Meu Deus Maravilhoso Vamos só ver aqui A diferença Dos tamanhos Para vocês verem Este é 125 Eu tinha dito que ele fazia de 100 Mas é 125 E este aqui É 75 75 este E 125 este É assim Maravilhoso A próxima vez Eu vou comprar este Em 125 Porque acho que cansei De comprar em 75 Vou comprar em maior Porque Eu sei que ele vai voltar A usar Porque é a segunda vez Que ele usa E eu sei que não vai ficar Por aqui Porque ele usa Diário Assim Diário E a embalagem É assim É super linda São perfumes Muito juviais Muito juviais O próximo que eu vos vou mostrar Eu acho que foi assim O único que eu achei Que se encaixasse um bocadinho mais Para o maridão E assim Muito fresco Cinco estrelas Cinco estrelas Olha Este tem aquele cheirinho O marido O ficanto O bofe O amorzinho Da vossa vida O cara metade Acabou de tomar o banho Vem para cima de vocês Com aquele cheiro Meu Deus Ai do céu Ele tem assim Sei lá Parece meio selvagem Assim Este aroma Aqui Assim É maravilhoso Eu vou passar aqui A minha Copiazinha Que eu fiz aqui A minha Cabulazinha Aqui Para vos mostrar Para vos falar Um bocadinho Das notas Do Artisan Blue Lá está outra vez O nomezinho Artisan E ele As principais Notas dele Ele é um perfume Fresco Super Super Fresco Vocês pensem assim Acabou de tomar banho Mas não é assim Atalcado Não é Porque quando a pessoa Às vezes Muitas vezes Pensamos em banho Pensamos logo Ah é atalcado Não Não é Acabou de tomar banho Mas sem o talco Lá dentro Ele é bastante Aromático Ele é cítrico Ele é bastante Verde E tem também Assim Dentro dele Um bocadinho De um toquezinho Amadeirado É assim Eu acho que é uma Característica Dos perfumes dele Mas este aqui É Ai sei lá Tem assim muito verde Muita Eu não sei Ainda não li tudo Mas tem muito verde Tem muito Muito verde É assim uma combinação Cinco estrelas Eu estou super Super encantada Com ele Super Super encantada Eu vou passar aqui A ler-vos então Quais são As notazinhas Que ele tem Em tudo Vamos então Ver Quais são as notas Que ele tem O Artisan Blue Da John Varvatos É um perfume masculino É uma Fragrância Que foi lançada Em 2016 O Pur Foi lançado Em 2017 Este foi lançado Em 2016 As notas De topo São Bergamota Lavanda E manjericão Estão a ver? Bergamota Lavanda Manjericão Aí está O toquezinho Do verde Laranja amarga E chuchu As notas De coração São Gerânio Capim limão Ai meu Deus Era isto Eu acho que é esta nota Capim limão Que lhe dá assim Aquele Aquele BAM Maravilhoso Capim limão Íris Flor de Laranjeira E Sálvia As notas De fundo São Pacholi Oriza Cedro Pinheiro Que eu amo Nos perfumes Do homem Amo Adoro Essa nota De pinheiro Pistacho E Támara Não Tamarga Tamarga Não sei o que é tamarga Mas deve ser alguma coisa também Tudo isto em combinação A lavanda Que eu amo O manjericão O pinho Gente Ele é muito Muito verde Ele é muito Muito Bom E o próximo Que eu vos vou mostrar Da Jone Varvatos Para terminarmos aqui Que é para o vídeo Não se tornar também Muito longo E muito Massador Vocês sabem que eu falo Muito É o Jone Varvatos Old Meu Deus Do céu Este já não é Do filho Este aqui É do maridão Olha aqui Esta embalagem Olha como ela é linda Só de embalagem Assim Já é Cinco estrelas Eu tenho até No meu quarto Assim Uma Uma coisinha Assim Um sideboard Um armário Uma cômoda Não sei Um sideboard Uma cômoda Eu acho Onde eu guardo Os perfumes do marido Onde eu ponho Os perfumes do marido Porque os meus perfumes Não estão no meu quarto São muito poucos Os que estão no meu quarto E eu tenho mais Os perfumes do marido Por lá Olhem para esta embalagem Eu tenho ela Assim em cima Olha isso Isto aqui É assim Um luxo Como é que diz a Bruninha O luxo Isto aqui É o luxo mesmo É assim Um luxo É A embalagem Super linda Super requintada Assim Maravilhoso Este aqui Ele é De 125 Mililitros E nós queríamos Mesmo comprar Ele de 125 Porque É assim Nós compramos Sem conhecer Mas eu quando vi Que ele tinha Oude Eu já disse ao marido Não Eu quero Eu quero Para ti Porque eu quero Que tu tenhas Este cheiro E depois Eu fui a uma lojinha Aqui na minha cidade Para quem quiser saber Eles estão a ser vendidos Na Karstadt Karstadt Aqui na Alemanha Porque eu moro aqui na Alemanha E também Nas perfumarias Kern Kern E Karstadt Vocês não vão encontrar Jone Varvatos Na Douglas Outras Coisas assim Pelo menos Que seja do meu conhecimento Não sei Mas na Karstadt Vocês encontram Se não Online E Assim Vocês pensam Assim No Médio Oriente Pensam Assim Vocês Com o vosso gato O vosso bofe O vosso boy O vosso maridão Numas férias Assim Em Dubai Eu quando senti O cheiro Desse perfume Eu disse Marido Isso é Dubai puro É Dubai puro É assim É um perfume chique É um perfume Meu Deus É tudo de bom É assim Maravilhoso Eu vou já dizer Que a projeção dele É igual Aos outros Apesar de ter Ser uma fragrância Mais forte Ele é É igual aos outros Vocês lembram-se De um Eu quando Quando sinto Assim o cheiro Ai Desse perfume Eu lembro-me De dois 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 atores Eu lembro-me Do Clark Gable E lembro-me Do Omar Sheriff Omar Sheriff Eu não sei Porquê Eu Ai Meu Deus do céu Eu ligo Este perfume A essas pessoas Principalmente Ao Omar Sheriff Vocês sabem Que o Omar Sheriff Tinha assim Aquele charme dele O Clark Gable Também tinha Aquele charme dele E eu ligo muito Esses perfumes A eles os dois Não me perguntem Agora porquê Eu estou super Apaixonada Agora imaginem Quando o marido Está com esse cheiro O que é que eu faço Com o marido Vocês devem dizer Assim Carmen Você faz Faço 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 Eu namoro muito Com o marido Eu estou há 25 anos Casada Mas é assim É amor É namorar Mesmo namorar Namorar Quem me conhece As amigas Que me conhecem Comentem aqui Abaixo desse vídeo Quem conhece A família E sabe Eu sou Aquela Eterna Pessoa Que eu Eu gosto De namorar Eu gostaria De namorar A vida toda Eu acho Eu acho Que o ser Namorada É tudo É melhor Que o ser Casada É melhor Que o ser Tudo Eu acho Que namorar É a melhor fase Da nossa vida Quando nós conhecemos Alguém Quando nós conhecemos Os nossos parceiros Então eu acho Então eu acho Que nós devemos Sempre manter Isso E este perfume É assim Cinco estrelas Eu acho Que é um perfume Não muito adequado A jovens Os outros dois Sim Eu acho Que é um perfume Para um homem Mais maduro Assim como o meu Cabelo grisalho Aquele homem assim Cheguei Aquele homem De camisa Bem perfumado Assim como eu gosto Os meus gostos Estão aqui tudo Dentro deste frasquinho De 125 ml Eu agora Como já falei demais Vou passar aqui A mostrar-vos Que eu fiz aqui também Uma Uma cabulazinha Né Uma colinha Para vos dizer Como é que é Quais são os ingredientes Deste perfume Então Ele é um perfume Balsâmico Ele é Com especiarias Muito quente Ele é Ao mesmo tempo Amadeirado Ele diz aqui também Fresco E fumado Ao mesmo tempo Fumado Que é o amadeirado Fresco Porque ele tem Um tonzinho fresco Não sei qual é Vamos ler aqui Juntas As notas Que ele tem Mas é assim É balsâmico E vocês sabem Eu já vos disse Num outro Balsâmico Assim Tudo que tenha Estas notas Assim Apaixona-me E eu acho Que elas têm Que fazer parte De qualquer bom Perfume De homem Pelo menos São as notas Que eu mais gosto Nos perfumes Para homem Então Jono Varvatos Oud De Jono Varvatos É um perfume Oriental Amadeirado Masculino Foi lançado Em 2014 O perfumista Que assina Esta fragrância É outra vez O tal De Rodrigo Flores Ai Rodrigo Rodrigo Flores Acertaste em cheio Muito feliz Este Rodrigo Flores Foi muito feliz Nestas notas As notas de topo São Tabaco Amo Os perfumes Canela Atenção com a canela Atenção com a canela Vocês sabem que a canela É afrodisíaco Canela Misturou aí canela Deu tudo certo Canela Pimenta Pimenta Cardamon Cardamon Ai meu Deus Dá aquele assim Medio Oriente Dubai Cardamon Trevos Rosa turca Jasmine egípcio E os mantos Estão a ver esta mistura Ele foi muito feliz neste perfume As notas de fundo São Argarwood Que é o wood Wood Eu amo Puro e simplesmente amo Em perfumes de homem e de mulher O cedro Ladano Opoponax Inocenso Não Opoponax Incenso Desculpem aí Incenso Mirra Couro E âmbar Meu Deus Do céu O que é Que é isso O que é Isso Isso aqui É assim É aquele perfume Cheguei É aquele perfume Que marca a presença É aquele perfume Que Assim O seu marido O seu filho O seu companheiro Não vai fazer Figura feia É igual Onde ele estiver Lógico que não é um perfume Para ele ir trabalhar Porque ele vai marcar muito Porque ele tem Assim uma pujança Fora de série Ele é Assim Mas é um perfume Para festa Ele vai para uma balada Ele vai para um Assim Uma festa Uma farra Daquelas boas Ele vai arrasar Então cuidado Que você vai ter que estar Aí do lado dele Porque senão Vai deixar muita gente Ali aos saltinhos Porque é assim Um perfume Maravilhoso Pois é Meus amores Eu espero que vocês Tenham gostado Assim Do meu Humilde Review Aqui Destas três Fragrâncias Da Jone Varvatos Se vocês quiserem Saber mais alguma coisa Deixem aí nos comentários Se vocês conhecerem Um outro aroma Deles Um outro cheirinho Da Jone Varvatos Também deixem aí Nos comentários Eu estou super apaixonada Por estes três Eu tenho certeza Que eu vou voltar a comprar Aliás Eu vou Ver se eles tem outros Eu tenho quase certeza Que eles tem Porque eu já vi aí Na página deles Eles tem vários É E eu vou ver assim Pesquisar um bocadinho mais Que é para deixar aqui A macharada da minha casa Toda com aquele cheiro Assim Cinco estrelas Beijinhos a todos Chiquem todas com Deus E até o próximo vídeo Tchau meus amores Tchau Tchau